Salve, salve rapaziada, o colecionador aqui na área, tamo aqui pra começar mais um vlog, tá? E hoje no vlog de hoje a gente tem bastante coisa, a gente vai falar de Playstation 5, vai falar do novo Battlefield Vai falar de Radiotech Toy, Operadora Claro, vamos falar de MSUs pra Mega Drive Vamos falar de PC Engine, o novo Everdrive, Discordia, Kabum, metas do canal do colecionador Então se você é novo aí e quer saber um pouquinho mais dessas notícias, o colecionador News está no ar É sem edição esse programa Então já deixa seu like aí e bora lá Vamos falando um pouquinho de Radiotech Toy, estreia no dia 11, que inclusive é hoje na data de postagem desse vídeo Dia 11 do 6 de 2021, o programa Alô Tech Toy com o colecionador Cara, é simplesmente incrível um programa e eu estou apresentando ele, cara, é uma honra muito grande E eu queria fazer um convite especial pra vocês Baixem o aplicativo Radiotech Toy e todas as sexta-feiras, 9 horas da noite, a gente tem um entrevistado Vai tocar muita música de videogame, dicas de jogos, curiosidade do mundo do videogame E é isso, recadinho dado, né? Não se esquece, pai É só clicar, baixa a rádio aí, não dá nada Inclusive eu deixei um vídeo bem legal, um card aqui em cima Bom, agora falando um pouquinho agora sobre o novo Battlefield, cara Que Battlefield bonito, um trailer simplesmente sensacional O game lança pra 2022 e, cara, 2022, não, outubro, dia 22 de outubro, cara Que jogo fantástico, mano Rapaz, deu até vontade de comprar ele agora, mano Mas calma, rapaz, vamos acompanhar Mas, mano, tá muito incrível o trailer, recomendo você ver Eu não tô sabendo se ele vai lançar pra Playstation 4, mano Mas, pelo que eu vi ali, mano, o negócio tá muito pancada, tá muito diferencial Battlefield 2042 é o nome do jogo, cara Simplesmente incrível Eu queria falar pra vocês também de uma outra notícia Hackers hackearam o código fonte do FIFA 2021 Cara, já não é de hoje que o mundo do futebol, que é um mundo pesado É um mundo, é um universo Eu que jogo videogame, acompanho vocês também Sabem que jogos de futebol lançam pra todos os videogames Todos os anos E vende muito, cara Eu, como gamer, eu não consigo entender O porquê que as pessoas compram um jogo de futebol hoje E ano que vem elas compram, tipo, quase que o mesmo jogo Muda algumas coisas Mas quem gosta Quem tá mais aprofundado nesse universo Deve amar todos esses lançamentos E ainda mais quem gosta mesmo acompanha E os futebóis modernos, eles vão atualizando os jogadores Que na vida real, aquele jogador, ele vai pra determinado time E no jogo também Então, acho que é uma interação bem legal E aí, já não é nem novidade os caras hackearem o sistema do FIFA 2021 O código fonte E através desse aí, os caras conseguem criar hacks em cima disso E eu acho que a comunidade só tem a ganhar com isso Se os hackers hackearem, eles vão fazer uns futebol mais invocado Encher de loucura Mas tá certo Se foi roubado, também a gente não pode ficar elogiando Mas se você for ver Pra Mega Drive, Super Nintendo tem futebol de todos os anos Olha que Mega Drive parou lá nos anos 90 Mas aí os caras tem 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Até 2000, cacetada Então, sempre vai existir as versões hacks E aí tá aí a versão hackeada de FIFA 2021 Jogos Olímpicos Thomas, ai rapaz, agora esqueci o nome do cara Thomas não sei o que O cara é um dos diretores fodões lá Ele sugeriu que nos próximos Jogos Olímpicos Tivesse a participação olímpica de videogames Olha aí, tá aí uma Olimpíada de videogames Será que os caras vão aderir videogame como um esporte? O que você acha? Você acha que videogame pode ser considerado como um esporte? Aí tem gente que fala Pô, o atleta ele vai lá, faz exercício, malha Tem alimentação, faz isso, faz aquilo E aí chega um cara que joga videogame Quer ganhar medalha olímpica? Não sei, né? Deixa aí o seu ponto de vista Vale ressaltar que Quando você for fazer uma análise dessa Você tem que ver que um Pro Player Que é assim que é o nome correto Não um Cyberacleta É Cyberacleta ou Pro Player? Fica aí Mas vamos jogar como Cyberacleta Um Cyberacleta também tem que ter um preparo psicológico E ele fica várias horas do tempo da vida dele Se dedicando a aperfeiçoar o seu jogo A sua jogatina Então eu acredito que Possa ser que também Se encaixe como Olimpíadas de videogames Não sei Já existem eventos próprios pra isso Mas acho que sim Se agregar tudo junto Também acho que A gente só tem a ganhar Todo mundo tem a ganhar, né? Até quem não curte videogame Vai começar a acompanhar videogame Porque tem uns caras lá Que jogam muito videogame E faz espetáculo, né? Outras coisas MSU pra Mega Drive Pra você que acompanha o canal do colecionador Vai ter um tempinho Que eu não gravo vídeos de jogos MSU O que é MSU, borracha? Bom, eu vou pedir pra você Se inscrever aqui agora no canal Que a gente ainda tá na metade da conversa MSU pra Mega Drive São ROMs de Mega Drive Que elas têm A trilha sonora De áudio de CD Então vai tocar a música original E não aquele instrumental do cartucho Beleza E atualmente Eu tenho 54 ROMs Dessas MSU Porém existe uma divisão Porque somente dois Ever Drives Conseguem rodar essas ROMs Nessa categoria Que é o Mega Ever Drive Pro E o Mega SD Já tem review aqui do canal Só que o Mega Ever Drive Pro Ele tá tendo uma dificuldade Tá saindo umas ROMs novas Que elas são classificadas como mais Classificadas como MD+, né? Ou então Mega Drive Plus O que isso significa, colecionador? A ROM Essas ROMs Elas são ROMs grandes Geralmente elas têm de 300 a quase 1GB O tamanho de uma ROM Você jogar um jogo de Mega com 1GB Imagina Mas o MD+, É uma ROM meio que compactada, pai Ele pega aquele arquivo gigante, ó E deixa pequenininho E fica acessível Mas só o Mega SD consegue rodar isso aí E o Ever Drive Pro não, né? Aí deu ruim, né pai? Porque o Ever Drive Pro Ele é o mais popular aqui no Brasil E muita gente também Já adquiriu o Ever Drive Pro Já fiz review aqui no canal Explicando que o Pro é melhor Mas ele não é tão melhor assim não Ainda vai sair um outro vídeo meu Detalhando, explicando alguns pontos, né? Mas fiquem cientes que atualmente Eu tenho 54 Eu fiz uma pesquisa Acredito que deve ter mais umas 10 ainda Que eu não consegui baixar E tem uns 8, 10 projetos ainda Em andamento ainda E tá saindo na sequência Bom, a Claro A Operadora Claro Ela fez um torneio de LOL Ela lançou um torneio de LOL Recentemente Pra quem joga LOL Pra amadores Olha só que legal E o torneio tava valendo 25 mil reais Tá aí Parabéns aí pela empresa Por essa ação aí Pra galera que curte o universo do LOL Eu perdi um irmão pro LOL Na verdade eu perdi dois irmãos Meu pro LOL É por isso que meus irmãos Não aparecem aqui, pai Os caras Meus irmãos ficam jogando LOL O dia inteiro Mas É um jogo muito bom Já joguei Só que eu não me identifiquei muito Tá? Eu queria passar um recado Pra vocês também Acho que esse recado Já tá voado Dependendo da data que você assistir Amanhã No caso dia 12 De 12 de junho 12 de junho 2021 A gente tem a live do Nino Da banda Mega Driver Então cara Uma live music O melhor do retrô E ó Vai ter sorteio Da Old Game Olha só que legal Já fiz vídeo também aqui no canal A Old Game Ela tem esses joguinhos aqui E o joguinho sai R$50 Um jogo Que é uma réplica Não é original Mas vem spin card Vem tudo bonitinho Vem plastificado Tem os manuais É um negócio muito legal Um preço justo Cada jogo desse aqui Se você for comprar o original Esse é R$500 Esse aqui O Radiante Silver Gun Acho que é R$1.700 Esse aqui Acho que tá uns R$1.500 Mais ou menos E os caras vendem a R$50 Tudo E funcionando de primeira Já tem vídeo no canal Da Old Game E cara Vale muito a pena Inclusive tem até o Caramba Caiu aqui Tem até esse aqui O Valkyria Que esse jogo aqui Ele custa Ô borracha Deixa eu mostrar assim mesmo Ó Valkyria Agora fechou Ele custa mais de R$7.000 Esse jogo aqui Uma versão completa E os caras vendem Esse aqui Se eu não me engano Esse aqui é R$60 Porque ele tem dois CDs Então tá aí um negócio assim Um material simplesmente incrível Né E parceria da Old Game Aqui do canal Aqui ó Que legal É um trabalho muito bem feito Bom Recado dado Vamos lá Discórdia O Colecionador Em breve a gente vai estar lançando O Discórdia Do canal O Colecionador Pra aproximar mais os fãs A galera que Acompanha o canal E vai ter uns bate papo Bem legal Atualmente a gente tem Um grupo de Whatsapp Do Colecionador Ele tá reservado Ele tá reservado para os membros Do canal E pro pessoal Que já tá lá Das antigas E também pra você Que acompanha o canal Tem a comunidade Do canal Onde eu posto algumas coisas E tem os vídeos novos Pra membros Do canal Então se você quiser ajudar Esse canal Tem duas formas De você ajudar Ou você vira um membro E ainda você vai ter Conteúdo exclusivo Pra você assistir Na comunidade do canal E também na playlist Seja membro Ou então você ajuda Agora mesmo pai Com o Pix O Colecionador A chave link Tá na descrição É só É só mandar pai Tamo junto Beleza? Então discord Agora vamos falar um pouquinho Sobre o PC Engine Porque o PC Engine Eu queria muito Comprar o System Card O System Card 3 Que é do System Card 3 Se não me engano É System Card 3 Do PC Engine Que é o Everdrive Mais poderoso Produzido pela Terra E esse Everdrive Ele tem a capacidade De rodar PC Engine CD Então você vai utilizar Um PC Engine Vai pegar o System Card 3 Vai colocar atrás dele E vai rodar toda a existência Mas O que aconteceu Os caras lançaram Um novo Everdrive De PC Engine Que é o System Card 3 ProPi Acho que o pai Não tinha né Mas eu coloquei Mas o ProPi Meu irmão Esse aí Além dele rodar tudo Que ele já roda Ele ainda tem O Upscale Ele tem entrada HDMI E aí tipo Se torna a versão Definitiva Desse Everdrive De PC Engine Ele vai ser lançado A 233 euros Se eu não me engano É isso Mano Eu acho que 6 reais Soma aí pai Quantos euros dá Põe no comentário Que eu vou fixar no topo Então tá aí Essa notícia também Vai demorar um pouquinho Para chegar aqui no Brasil E atualmente A versão antiga Ela tava custando Em torno de 2.500 reais A 3.500 reais No mercado livre OLX E alguns outros sites Aqui brasileiros Então não é coisa Para qualquer um Se alguém quiser Dar um de presente Ou então mandar um Pix Para nós aí Não dá nada Porque esse é um Eu tenho um PC Engine Queria muito ter esse Everdrive Mas ele é muito Mas muito caro A Kabum Outra notícia bem legal A Kabum Ela fez aí Um cartão de crédito Gamer Pai Meu Deus É por isso que Eu não pentei o cabelo Pai A Kabum Fez um cartão De crédito Gamer E dá para você Parcelar em 24 vezes Eu tô calmo Tá aí Uma boa iniciativa Para quem Quer se lascar na vida Gastar o que não tem A Kabum Oferece uma oportunidade Então fica aí Bom Antes de eu falar Da última curiosidade Vou falar para vocês Do canal do colecionador A gente estava aí Em torno de 45 dias A gente estava conseguindo Aí Não A gente estava conseguindo 50 inscritos por dia Nos últimos 45 dias E cara Isso foi muito bom Essa média Ela caiu para 10 inscritos por dia Né 8 10 Então Começou semana passada Eu acho que é interessante Eu falar para vocês Que vocês acompanham O desempenho do canal Estão vendo que está saindo O vídeo direto Então está aí Um ponto de vista Bem legal Bem legal não De se ressaltar Os vídeos ainda Continuam saindo Os vídeos da caçada Ficar falando Oh por favor Compartilha aí Deixa o like aí Borracha Mas tem que Preciso isso Quando eu peço Diretamente para você Se inscrever Você se inscreve no canal E eu vejo isso A diferença nos vídeos Aparece para mim Esse vídeo tem tantos inscritos A mais comparado aos outros Então se inscreve aí Para ajudar Playstation 5 O preço não abaixa Então está aí Playstation 5 foi lançado No ano passado Já tem um ano E o preço dele não abaixou Tem muita gente Ainda está encontrando Dificuldade de comprar Tanto nas lojas físicas Como em revendedores Oficiais aqui no Brasil A média do Playstation 5 Está saindo entre 6 mil 6 mil e 500 Tem alguns outros sites Que até oferecem As 5.800 5.700 Mas o preço oficial Seria 5 mil E esse preço Não existe Lá na Santa Efigênia Aqui em São Paulo A média está em 7 mil reais Então está aí Um negócio que não está Acessível para ninguém E você Pagaria 7 mil reais Para jogar videogame Cara Tudo que eu tenho Acho que Não dá isso aí não Gastei bastante dinheiro Mas gastar 7 mil reais Em um videogame É pancada 3 mil e 500 reais Em um Everdrive É duas pancadas Então é isso galera Essas foram as notícias Da semana Semana que vem A gente vai trazer Mais um vlog Do colecionador E eu vou ficando por aqui Um forte abraço Não se esqueça De baixar o aplicativo Da Rádio Tectoy Toda sexta-feira 9 horas da noite Programa O Colecionador Entrevista Rádio Tectoy Mano Emoções fortes Podemos sentir E é isso Ah Show da banda Mega Drive amanhã Mega Drive O passado É agora Valeu galera Tamo junto Uh